Agora a gente vai te mostrar como fazer uma minhocasa, é isso mesmo, uma minhocasa, que é uma estrutura, vai te ajudar a diminuir a quantidade de lixo na sua casa e ainda produzir adubo. É muito bacana, é uma ideia inteligente aí e muito ecológica, eu diria. Vamos lá. Já pensou em criar minhocas? Aposto que não, mas a gente vai te mostrar que vale a pena. O Campo G Itajaí do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, vai criar um curso rápido para ensinar as pessoas a fazer esta minhocasa. É isso mesmo que você entendeu, uma casa para minhocas. A ideia é depositar aqui lixo orgânico e deixar que elas transformem tudo em adubo. Então vamos lá, para fazer é fácil, você precisa de três baldes. No balde que será a base da casa, você precisa cortar a tampa e instalar uma pequena torneira. O balde do meio também deve ter a tampa cortada e pequenos furos na parte de baixo e nas laterais. O terceiro balde também precisa de furos, mas a tampa deve ficar intacta. Estrutura montada e agora é hora de depositar resíduos, que podem ser grama cortada, galhos de árvores ou serragem. Ali dentro são colocadas as minhocas e depois o lixo orgânico, como restos de frutas, verduras, legumes ou filtros de café usados. Tudo pronto, agora é hora das minhocas fazerem a parte delas, transformando o lixo em adubo, que segundo o professor, não tem cheiro ruim. Após o primeiro balde estar completo, ele vai passar para a porção intermediária, para o meio. E o balde do meio, que está vazio, vai para a porção de cima. Desta forma, você continua compostando os materiais, depositando, e as minhocas naturalmente vão migrar do balde cheio para o balde vazio que está em cima. Através da minhocasa podem ser produzidos dois tipos de adubo. Um adubo líquido, que pode ser retirado através dessa torneira e depois usado para ser borrifado em folhas e flores. E também um adubo sólido, que sempre é retirado desse balde intermediário e depois pode ser usado no jardim da sua casa. Se você gostou da ideia e quer produzir adubo na sua casa, pode ligar para o IFSC no número 3390-1200 para tirar dúvidas sobre a construção da estrutura. E olha, o meu tempo terminou, tá? Uma ótima tarde para você, um beijo. E não se esqueça que amanhã a gente se encontra depois do Jornal do Meio Dia. E não se esqueça que amanhã.